Vamos acionar o Marcos Guimarães, que está acompanhando, policiais estão fazendo uma mega-operação em Goiânia. Marcos, traz informação pra gente aí. Ô, Luares, é a Operação Sentinela, viu? Olha só, parte do efetivo da polícia já está por aqui. A gente vai conversar agora com o Tenente Coronel Cardoso. Tenente Coronel, conta pra gente como que vai funcionar essa operação. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Luares, e a todos que estão nos assistindo. Bom, a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento da Capital, vai estar hoje intensificando as suas ações. Nós estamos aqui agora, nesse momento, com tropas de Rotam e do Batalhão de Giro. E nós vamos estar atuando em toda a capital, em áreas previamente levantadas pelo nosso Serviço de Inteligência Estatística. E o objetivo é trazer segurança pública e tirar de circulação, eventualmente, indivíduos que estejam agindo em desacordo. Então, o objetivo mesmo é prevenir diversos tipos de crimes? Sim, o objetivo é prevenir, é trazer segurança à sociedade, é atuar. Nós vamos estar atuando com abordagens, pontos de bloqueio, operações, enfim. E também vamos estar atacando áreas que foram levantadas pelo nosso Serviço de Inteligência. A ideia é retirar drogas, traficantes, armas de circulação de toda a Grande Goiânia. E com isso, está cada vez mais o CPC, a Polícia Militar, dando a resposta e trazendo tranquilidade à sociedade. É claro que a participação da comunidade sempre é muito importante também, né? É claro, nós estamos sempre à disposição para receber informações, nosso 190. O que nós estamos intensificando, aqui nesse momento agora, nós estamos com aproximadamente 80 homens envolvidos de Rotam e de Giro. Vão sair daqui para os pontos previamente determinados. E outras ações também, com demais formas de policiamento, vão estar sendo intensificadas durante a madrugada até amanhã. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para os senhores. Portanto, Loares, outros detalhes sobre essa operação, logo mais no Cidade Alerta, viu? Obrigado, Marcos Guimarães. Polícia na rua para ver se a bandidagem espanta daqui, né? Porque bandido não faz carreira longa em Goiás. O problema é que não fica na cadeia. A polícia prende, logo, logo estão em esticulação. E aí E aí